Olá, boa tarde pra você. Força Aérea começa daqui a pouco o transporte de vítimas da queda de avião que aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo. Câmara Legislativa vota projeto de segurança em maternidades hoje após o caso registrado aqui na nossa cidade, Uberlândia. Primeira morte é confirmada nos incêndios da Grécia. O calor extremo e ventos intensificam as chamas no país. O JP está começando. Oferecimento Vencer Uniub. Agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. A Força Aérea Brasileira começa hoje à tarde o transporte dos corpos das vítimas do acidente aéreo registrado em Vinhedo, interior de São Paulo. Os caixões seguirão da base aérea de São Paulo para o aeroporto de Cascavel, no Paraná, cidade onde moravam a maioria dos mortos. A prefeitura local disponibilizou um centro de eventos para os velórios e as famílias podem optar por cerimônias particulares ou usar o espaço público. Até agora, das 27 vítimas da região, 18 não farão velório. 11 escolheram cerimônias privadas e os demais velórios serão em Guaíra, Toledo, Três Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. A Secretaria de Assistência Social de Cascavel ainda está em contato com algumas famílias. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Os candidatos inscritos para o concurso Nacional Unificado poderão usar documentos digitais para identificação. E quem traz para a gente as informações é ela, a repórter Gabriela Francis, que tem os detalhes. Olá, Gabi, boa tarde para você. Oi, Meire, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, os mais de 2 milhões de inscritos no Enem dos concursos deverão apresentar no dia da prova um documento de identidade oficial, válido e com foto. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que idealizou e coordena o concurso, ressalta que cópias em papel, mesmo autenticadas em cartório, não serão aceitas em nenhuma circunstância. Também não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do smartphone do próprio participante. Caso o candidato opte por apresentar um documento digital, o Ministério alerta para que o candidato baixe o aplicativo gov.br e no celular com bateria devidamente carregada. Após o download, o aplicativo pode ser acessado mesmo sem o uso da internet. É isso, é importante se atetar a esses detalhes, né Gabi? Obrigada, bom trabalho para você. E foi confirmada, gente, a primeira morte nos incêndios florestais na Grécia. De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a vítima estava em um prédio que foi tomado pelas chamas. Diversas cidades, nas imediações da capital, Atenas, foram atingidas, obrigando centenas de moradores a fugir das próprias casas. O tempo seco, as rajadas de vento e a forte onda de calor são fatores essenciais para o incêndio se espalhar. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal deve votar hoje um projeto de lei para criar um protocolo de segurança em maternidades e prevenir, claro, o sequestro de recém-nascidos. A gente conversa com o Lucas de Carvalho sobre esse assunto que é delicado e merece, né? Todo o cuidado, não é mesmo, Lucas? Boa tarde para você. Boa tarde, Meire. Boa tarde para você que acompanha o Jornal Paranaíba. É isso mesmo, bastante delicado, Meire. A proposta foi enviada com urgência pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, justamente depois de acompanharmos aquele caso que aconteceu em julho deste ano do bebê que foi sequestrado aqui da maternidade do HC de Uberlândia. O projeto visa proteger pais irresponsáveis e prevenir crimes graves como o rapto e tráfico de bebês, que prejudicam tanto as crianças quanto as instituições de saúde. Entre as medidas propostas estão a implantação de pulseiras de identificação com código de barras ou chips, monitoramento por câmeras de segurança e controle rigoroso da movimentação dos recém-nascidos e acesso às unidades. A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do crime que acompanhamos aqui em Uberlândia. Meire, volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações. Esse crime aí vai ser daqueles que a gente vai ser difícil de esquecer, né? O JP Agora fica por aqui. Eu volto às 13h25 da tarde. Mais informações você pode ter acessando o nosso portal, paranaibamais.com.br. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Legenda por Sônia Ruberti